Olha pessoal, vamos precisar de um conteúdo novo para o nosso canal, porque Pokémon já não tá muito bom. Olha pessoal, que tal nós fazermos um canal sobre comentário? A gente fica conversando só nas quatro e talvez eles possam virar um conteúdo muito legal para as pessoas. Olha, Fernando Narrador, você foi brilhante. Sim, foi uma ótima ideia, só que... Vamos falar sobre o quê? Ok, meu Deus, não acredito que eu vou falar isso, mas... Vamos falar sobre VTubers, vamos começar. Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Nansauro e hoje estou aqui com um conteúdo novo. Um conteúdo sobre comentários e que é um conteúdo muito diferente que era para ser sobre gamers, acabamos pulando para uma nova etapa. E hoje vai ser VTuber. Mas Nansauro, o que é uma VTuber? VTuber, minha cara criança, é isso. Sim, VTubers são essas coisas fofas e magníficas. Fofas, bonitas e são carinhosas com o seu público, mas peraí... Ah tá, ainda não tá na hora de falar sobre isso. Tá bom, esquece. Nansauro, elas falam que língua? Inglês e japonês, parceiro. Mas, está começando a ter uma que fala português e está andando por aí compartilhando diversão e amor. Sim, é você mesmo, sai dessa toca. Pronto, é nesse exato momento que o mundo acaba. Não existe outra coisa mais fofa, esse é o mundo do otaku. Apesar que tem gente que não gosta. Não, mas algumas vezes até que é compreensivo, né? Que tem animes que são meio que desagradáveis. Você simplesmente só começou com o pé esquerdo, amigo. Não precisa se preocupar. Mas tem muito anime legal no mundo. Aí isso vai virando um grupinho. Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E tem gente que duvida dessas VTubers, né? Porque ocorreu um caso, algum tempo atrás, que eu não me lembro muito bem. Que era um homem fingindo que era uma VTuber. Muda, né? Porque aí se ele falasse, todo mundo ia ver que era uma voz de homem e tal, né? Mas aquela gatinha ali, pessoal. Aquela gatinha que fala português que eu tinha falado antes. Ela é tão lindinha. A voz dela é fina. É com certeza uma menina, né? Não é possível que ela não seja. Ela também é muito atenciosa com o público dela. Porque qualquer hater que fala sobre ela, ela tenta corrigir o que o hater tá criticando. É porque eu parei no momento errado. Mas ela falou que ela não era uma Loli. E por que ela não é uma Loli? Tem uma coisa que eu não faço. É Loli. Eu só acho que ela não tem... Ah, por que eu tiro sempre no momento errado? Ela chama eles de... Boing Boing? E eu só queria esclarecer uma coisa, tá, pessoal? Eu tô fazendo esse vídeo de comentário, mas a gameplay ainda não acabou. É sério. Qual é a mulher do mundo que dá o nome de suas... Bolas de sorvete. De Boing Boing. Mas eu estou falando sério, pessoal. Boing Boing é o nome que eu dou pro meu... E parece que essas VTubers, pessoal, estão fazendo muito sucesso. E caso vocês não saibam o significado de VTuber, é quando algo fica muito famoso e eles dão um apelido. Essas... Lolis colocaram VTubers. Tem Gacha Tubers. Aí tem um monte de coisas com Tubers. Várias coisas mesmo. Com mediante Tubers. Eu fico sabendo, eu fico pensando, na verdade. Aí, será que existe Poketubers para mim? Pelo visto, sim. Sério, eu já tô muito cansado de falar sobre essas VTubers. É só quatro minutos ainda? Como é que o azul consegue fazer isso? Você tem toda a razão, Lirich. Mas como que a gente vai fazer isso com a magia da edição? Oi, Lirich. Eu parei pra pensar que agora... Você parece uma... VTUBER. 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 Ai, meu... Tíban. Eu tava brincando. Mas pronto, você matou todo mundo aqui do grupo, Fernanado. Não, não, eu tô bem aqui. Ai. Fernanado Editor. E o pessoal que tá assistindo o vídeo, mano, deve ter tomado um susto. Vamos continuar. Ai, meu ouvido. Bom, as VTubers, pelo menos, elas têm um amor pelo público. Diferente de outras streams aí que ficam geralmente bravas com o seu público. Só não irei demonstrar porque, primeiro, eu não achei. E, segundo, porque se eu achasse, com certeza ela iria falar muitos palavrões. Então, eu não quero palavrões no meu canal. Aqui é um canal Fadley Flandley. Como é que fala isso, gente? Continuando. Tem aquelas streams que só mostra suas capacidades femininas, né? Pra conseguir um público macho, né? Aqueles bem gado, né? Mas é isso. Essas são as streams e, pelo menos, essas loles, elas se preocupam com o público. O público, né? Eu esqueci até a palavra. O público. E não oferece os seus negócios ocultos femininos, né? Quer dizer, mostra, mas bem pouquinho. E eu queria oferecer parabéns ao Nando Saro por ter chegado aos 6 minutos. Parabéns. Agora falta 4 minutos. Olha, você estava ajudando, mas aí começou a descer. Descer o quê? A minha vontade de viver. Ok, mas vamos continuar. E essas VTubers, elas estão realmente ficando muito famosas e algum dia elas poderão dominar o mundo. Eu estou falando sério. Já existe até um canal que eles dublam as VTubers que falam japonês e inglês pra você poder assistir. Que inclusive eu sou inscrito, né? Mas isso não vem ao caso. E você pode até perguntar... E Nando Saro, como é que elas ficam com essa carinha super fofa? Com um aplicativo chamado... Ah, peraí. Tem que ler aqui. Face... FaceRig. É sério que esse é o nome do aplicativo? Nando Saro, é o FaceRig. O que o Treta News usa. Ah, muito obrigado, criança. Esse velhinho aqui já não sabe mais o que é essas coisas aí, não. Bom, nunca fui muito bom de ouvir tretas e nunca causei muitas tretas, né? Só na escola, mas tá. E... Então nunca assisti esse Treta News. Ele é legal? Bom, depende do ponto de vista, né? Já que você não gosta de treta, então não sei se é o aplicativo perfeito pra você. Então deixa pra lá. Eu prefiro continuar com meus canais falidos assistindo aqui. Em primeiro lugar, Nando Saro, né? Não, peraí, calma aí. Quem foi que escreveu? E continuando sobre as VTubers, né? Bom, e as japonesas e inglesas, né? Não sei como falar. Elas têm o seu modo de atrair as pessoas bem peculiar. Por exemplo, nós temos o Ara Ara, né? Que é como se fosse um somzinho que dá muita vergonha. É, foi o que eu avisei. Bem vergonhoso, né? Até pra ela. Olha a cara de vergonha dela. Ela está completamente vermelha. Ah, mas isso foi do Face Ring. E eu só não censurei as bolas de canhão da garota porque está bem mais cobridinho do que a outra. Mas pra falar a verdade, essa garota dragão, sei lá mais das quantas, ela é a mais leve, tá, pessoal? Eu só não vou mostrar as outras aqui porque são mais pesadas. Essa daí é a mais levinha, né? Quando eu falo pesada, eu não estou falando de peso, tá? Pelo amor de Deus. Antes que elas me xinguem, meu querido, né? Pior que eu acho que não tem como, não. Eu sou brasileiro, ninguém conhece meu canal e todo mundo está pouco se lixando, não é mesmo? Porque outras começam a soltar uns gemidos cabulosos que eu tenho até medo. Mas, sinceramente, eu assisto elas só por causa das musiquinhas, assim. Vai elas falando com o público, mas tem a musiquinha do fundo. É bem legal elas. Vou mostrar uma aqui. Não, 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 esquece. Mas eu juro pra vocês, tem música boa lá, eu não estou mentindo ou qualquer coisa parecida. E caso alguém não esteja prestando atenção em nada que eu fale, e sim no jogo, eu vou ter que apresentar, né? Não, esse vídeo não foi patrocinado porque eu não tenho meus inscritos ainda, mas algum dia eu vou ter. Só que esse jogo eu vou falar porque eu estou usando ele aqui pro meu vídeo. O nome dele é... Sou o Ignite, ou, né, Cavaleiro das Almas. Desculpe, meu inglês não é o melhor do mundo, mas é um jogo de aventura muito legal. Ah, vá se aventurar no jogo. Só colocar no vídeo já atingimos os 10 minutos, então, se bem que é 8 agora, né? É 8 minutos. Aí eu perdi todo esse tempo. Ah, tá bom, vai ser 10 minutos. Mas o nosso canal está ficando melhor, pessoal. Essas paradinhas que eu dou no meu canal é quando está vindo algo novo, né? Agora eu já tenho esse negocinho que eu fiz que é tipo um GIF. Que é quando eu falar deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Se bem que eu nunca falei ative o sininho, eu sempre falei compartilha. Mas nunca ninguém compartilhou, então aperta o sininho mesmo que já tá bom. Então, se você chegou aqui, se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho. Só não vou colocar o GIF agora porque eu já tinha usado antes. Ai, agregatou! Mano, que obrigado bosta, né? Então, tchau, tchau. Aí eu parei de gravar e achei essa garota ao vivo.